Vamos agora até Floriano falar sobre a Semana Santa? Por lá, o tradicional espetáculo da Paixão de Cristo acontece nos dias 15 e 16 de abril. Os atores e atrizes já estão ensaiando para tudo sair certinho na hora da encenação. A Aparecida Santana está com parte do elenco. Os ensaios, como é que estão por aí? Conta pra gente como é que está esse ritmo frenético. Eu imagino, né? Porque faltam poucos dias. Aparecida com você. Pois é, Felipe. É um ritmo frenético mesmo. Eu vou pedir até para o Paulo fazer um movimento diferente. Paulo, ali, naquela região ali da entrada. O pessoal ali está trabalhando, Felipe, para montar toda a estrutura, terminar de construir. Então, fazer essas mudanças, porque depois de dois anos é presencial. E por falar em presencial, a gente está aqui com o Fagner Penha. Ele que é um dos atores, faz parte do elenco principal. Fagner, como é que está esse ritmo de preparação, expectativas? Bom dia. Bom dia, Aparecida. Bom dia a todos do Piauí. Está do mesmo forma. Todo mundo frenético. Estamos aqui trabalhando muito para fazer um lindo espetáculo. E realmente está um lindo espetáculo. Como já falei, temos trabalhado bastante, ensaiado desde janeiro, para ofertar ao público que vai estar aqui presente um grande espetáculo. E pelo que eu já tenho visto aqui nos ensaios, realmente está um grande espetáculo, um lindo espetáculo. Todo mundo bem afinado para todos que estarão aqui presentes e assistirem. Rapidinho. Um dos teus papéis é um dos homens lá que vão perseguir Jesus, né? Tem uma responsabilidade aí, né? Tem uma grande responsabilidade, né? Eu faço um dos fariseus, mas esse grupo é o responsável por pegar Jesus nas suas palavras, pegar os erros de Jesus. Porém, como ele não encontra erro em Jesus, ele vai usar lá das suas artimanhas, mas esse grupo, para criar uma narrativa e assim prender Jesus. Tá bom, não pode contar tudo, né? Isso mesmo vocês vão assistir. Não pode contar tudo. Além do Fagner, tem também um ator que é novo, o Ítalo. A gente diz novo porque, assim, é o quarto ano, né? Isso, Ítalo? Exatamente, Aparecida. Bom dia a todos. Depois de dois anos com lives e essa programação via online por conta da pandemia, esse ano estamos com o coração cheio de expectativa por estar voltando, com a voltada, o público presencial. Então, o sentimento é de muito expectativa. O nosso coração está com muita emoção de receber novamente o calor humano, de olhar para o rosto das pessoas e ver o sorriso, de ver a emoção. E hoje à tarde tem ensaio geral. Já vai dar para sentir aquele clima de espetáculo. Exatamente. Nós estamos nos últimos ajustes. O nosso diretor tem passado as últimas marcações. Então, já estamos nos preparando para apresentar de dia 15 e 16. Então, você que é do Piauí, você está convidada a estar aqui a partir das 20 horas. Pois é. E o Ítalo é também um dos fariseus, um daquele grupinho, não tem? Que vai condenar Jesus daquela história que a gente já conhece. E olha, gente, esse ano, como é presencial, o espetáculo teve uma esticada e também teve mudanças. Mas quem vai explicar para a gente é o diretor César Crispim. César, muitas mudanças, né? Muitas mudanças, Aparecida. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Principalmente os cenários mais grandiosos, todos reformados. O templo de... o palácio de Pilatos, né? Todo reformado. De Herodes, de Caifás, que é o sumo sacerdote do templo de Jesus. Então, nós temos muitas mudanças na estrutura física da cidade cenográfica. Você vai ter mais conforto. Não precisa se preocupar com aglomeração. A cidade cenográfica é imensa, 45 mil metros quadrados. Então, não vai ter como aglomerar. Cabe as pessoas que virão, dá para manter distância, você ficar com sua família, seus filhos. Por falar rapidinho em pessoas que virão, tem caravanas já confirmadas até de outros estados? Exatamente. Nós já temos caravanas, temos também pessoas até do Piauí também já se planejando para vir. E o mais importante é vir com segurança. Vamos usar máscara, mesmo sendo a céu aberto, álcool gel, tudo direitinho, seguir os protocolos. E o mais importante, dar essa volta à paixão de Cristo, à encenação da vida de Jesus, trazendo esse amor, essa mensagem de volta. Muito bem, a gente agradece a participação do César. É muita coisa para falar em pouco tempo. E olha só, Felipe, hoje à tarde, por volta das 4 horas, vai ter um ensaio geral do elenco que vai estar participando. Para você que está em casa, que está curioso, a gente sabe que tem aí pelo menos 5 atores convidados. Mas o diretor coloca pontos e chaves, ou seja, atores que funcionam como dublês para poder auxiliar os demais nesse ensaio geral. Quer saber como é que fica? Acompanhe os jornais da Rede Clube que você vai ter tudo direitinho, tá bom? Volto ao estúdio com você, Felipe, porque a Semana Santa em Floriano promete. Obrigado, então, Aparecida. Até daqui a pouco. A arquidiocese de Teresina divulgou hoje a programação da Semana Santa e anunciou que as procissões vão ser retomadas após dois anos devido à pandemia. Aqui na capital, tem procissão do Domingo de Ramos, no domingo às 7 da manhã, partindo da Praça Rio Branco. Na segunda-feira, acontece de forma presencial a Missa dos Santos Olhos e segue ainda com Missa da Ceia na quinta-feira santa. A procissão do Senhor morto na sexta-feira santa e no domingo de Páscoa tem a carreata do evento Ressuscita com Cristo.